Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanis do Tabloid aqui com vocês aí, que é a gente dos Al-Kaia, que me ajudou a vir ao nome. É isso aí, meus amigos, o Alanis fofoqueira aqui comigo hoje, porque nós temos que trazer aqui mais um rumor, cara, de um possível Mortal Kombat 12 aí. Vocês sabem que a gente costuma trazer alguns rumores pra gente poder debater, não todos, porque tem alguns que são bem absurdos, mas esse que a gente vai trazer aqui hoje pra vocês, ele tem algumas informações acerca de mecânicas e gameplay que são bem interessantes, que a gente quer trocar uma ideia aqui e tal, eu e com o Alanis, e depois também saber a opinião de vocês a respeito disso. Então, se você já tá curioso, larga o seu likezão aí, rapaz, dá um soco nesse joinha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. Então, Alanis, sem mais delongas, meu amigo, vamos lá, vou trocar minha tela aqui, ó. Já estamos com um post devidamente preparado do 4chan pra vocês, e vale sempre ressaltar que 4chan, galera, é terra de ninguém. E a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra poder discutir sobre essas informações, se elas fazem sentido ou não, e não pra poder falar, tipo, pô, isso aqui vai acontecer ou não vai acontecer, entendeu? É só justamente pra gente poder trocar essa ideia aqui com vocês, tem um trem no meu olho aqui incomodando, desculpa, pessoal. Pronto, resolveu, eu acho, peraí, cocei de novo, pronto, voltou. Então aqui, vamos começar pelo início, obviamente, né, Alanis? Porque aí diz aqui o seguinte no post, cara. Playtester da NRS aqui. Só queria fazer um post rápido pra poder desabafar sobre o que eles estão trabalhando. Sim, é o Mortal Kombat 12. Eu não sei nada sobre a história ou planos de DLC, tudo que eu tenho pra poder trabalhar é o que eu vi e joguei, entendeu? Tá traduzindo meio que é o pé da letra aqui, viu, pessoal? Então não reparem se ficar um tanto estranho. Com isso, fora do caminho, né, tipo, ele tirando essa parada de história que não tem o que discutir a respeito nesse post, ele vai falar sobre, especificamente, gameplay, como ele acabou de dizer ali, ó. Isso é o que ele pode compartilhar com a gente, já que ele é um playtester, digamos assim. E é um playtester entre muitas aspas, tá, pessoal? Como a gente disse, aqui é só rumor, não quer dizer que é verdade. Então vamos passar pelos tópicos que é o interessante agora pra gente poder discutir. A lista é composta por todos os personagens do Mortal Kombat ali, acredito eu, desde o 9 até o 11, menos convidados e o Cyber Sub-Zero e o Triborg, ele comenta ali dos jogos anteriores da Netherrealm. E aí, esse primeiro tópico aqui, né, Lanios? Bem interessante, muito da hora, porque eles vão trazer geral, como a gente já discutiu algumas vezes em outros vídeos aqui, seria um jogo muito foda pra esses 30 anos, eles trazerem todo o roster, assim, pra gente, num jogo comemorativo e tal. E ele fala sem Cyber Sub-Zero e sem Triborg, mas isso quer dizer que nós não teremos Sector, Cyrix e Smoke? Não, porque o Triborg, se vocês bem se lembram, era um personagem só no Mortal Kombat X, com variações diferentes que eram cada um desses personagens. Aqui eles podem trazer, simplesmente, cada um dos robôs em um slot diferente pra eles ali, com três variações, sei lá, o que eles vão fazer, entendeu, pra cada um. E é isso, né, Lanios? É, eu acredito que o fato de não ter o Triborg é um fato que contribui pra aparecer o Smoke, o Robô, o Sector e o Sarx. Afinal de contas, o Triborg, ele substituía, né, os três ali, e dessa vez a ideia é que não, que não substitua e que venha os três separados, né, é o que justifica a ausência dele. A questão do Cyber Sub-Zero, levando em consideração a possibilidade disso ser verdade, né, o Cyber Sub-Zero, ele pode vir numa DLC. Pois é, cara, então assim, essa informação, esse primeiro tópico aqui, a gente acha realmente que os três robôs, eles podem vir separados, então por isso que ele comenta que o Triborg não estará. E o Cyber Sub-Zero, nós teremos o Sub-Zero humano. O Cyber apareceu por conta da história do Mortal Kombat 9, então, se eles trouxerem, pode ser que eles façam isso em DLC, igual o Lanios comentou. E aí, ó, o segundo tópico aqui, meus amigos, já vou emendar aqui o segundo e o terceiro, pra gente poder discutir, é o seguinte, ó, personagens de Mortal Kombat que estavam no MK11 tem alguns movimentos novos aí, ó, movimentos especiais no caso, brutalidades, equipamentos e skins, enquanto todos os personagens que não estavam no 11 estão ficando no estilo MK11, por assim dizer. Os que apareceram, por exemplo, no X e no 9 e não vieram no 11, eles estão dando aquele tratamento MK11 neles, igual eles fizeram uma repaginada no Fujin, entre outros personagens que estavam sumidos há bastante tempo e eles adaptaram para o 11, sacou? É isso que eles quiseram dizer. Rain, por exemplo, né, um personagem que apareceu no 9 e veio pro 11 e tal. E aí, ó, a jogabilidade é mais Mortal Kombat X do que Mortal Kombat 11. É muito mais rápido, com a maior variedade de combos, mas sem a porcaria do Despetar Blindado, né, aquele wake-up com escudo, que tinha no Mortal Kombat X. Você derrubava o cara lá, ele dava um golpe especial amplificado e o treco tinha um escudo que impedia você de fazer uma certa pressão, vamos dizer assim. Agora, discutindo sobre esses dois tópicos aqui, né, Alanios? Eu acho que é um passo natural eles trazerem personagens que não estavam no 11 e adaptá-los para esse novo jogo ao estilo do 11. Eu acho que é realmente um passo lógico. E essa parada da jogabilidade MKX aqui, ó, mais MKX, né, quer dizer que vai ser rápido e vai ter corrida e tudo mais igual a MKX? Eu acho, na minha humilde opinião, que não. É igual eu estava discutindo com o Alanios. A gente tem aí o jogo mais rápido dentre esses últimos três que eles lançaram. É o Mortal Kombat X o mais rápido, o Mortal Kombat 9 está ali no meio termo e o Mortal Kombat 11, que é um pouco mais lento. E aí eles falaram que é um pouco Mortal Kombat X, não quer dizer que vai ser extremamente rápido igual ele era antes. Eles falam aqui no tópico que é mais rápido, né, e com maior variedade de combos. Eu acho que eles podem parar ali no Limear, onde eles vão ter uma pegada mais Mortal Kombat 9, igual a gente comentou em um vídeo recente aqui, né, Alanis? Sim. Inclusive, eu estava até comentando com o Caio, que eles podem ainda emprestar um pouco da jogabilidade do Injustice 2, que ela é um pouco mais rápida ainda que o Mortal Kombat 9, mas não é igual ao do Mortal Kombat X, né? É algo que eles podem também utilizar ali. Embora a gente saiba que eles estão querendo cada vez mais criar uma distinção entre os dois jogos, né? Então é natural que na questão de movimentação eles possam emprestar alguma coisa, mas nada fora disso. Então eu acho que vai ficar mais ou menos nesse sentido. Naturalmente que eles têm que atualizar o visual dos personagens que eles vão trazer, se eles já não estavam ali no Mortal Kombat X. E eu acredito, inclusive, que deva ter uma atualização também no Mortal Kombat, né? A renovação da experiência tem a ver também com essa questão do visual. Eu suponho que eles não tenham a intenção de ter um visual definitivo para os personagens, da mesma forma que é, por exemplo, com os jogos da Capcom ali, onde você tem o Ryu, que agora no Street Fighter V, que teve uma mudança com o Skins, e no Street Fighter VI, que está tendo uma proposta canônica dele ser com barba e sem a parte de cima do Gui. Então você percebe que ali tem uma evolução que é recente, mas eles tinham o mesmo visual que sempre, né? E a gente vê nos jogos da Rider-Ralme que eles sempre têm trocado o visual dos personagens. Exatamente, cara. Então vamos lá para os próximos tópicos aqui, que ainda tem mais alguns para a gente poder passar. Esse daqui é bem interessante, ó. Rushing Blows e Fatal Blows retornam, mas eles estão muito mais equilibrados agora. Os Fatal Blows, eles traduziram como golpes fatais aqui, pessoal, mas é Fatal Blows, tá? São uma mecânica de uso único. Depois de ativá-lo, ele não pode ser usado novamente independente de você acertar ou errar. Ou seja, no Mortal Kombat 11, se a gente errava, ele carregava, a gente podia tentar de novo. Agora, se a gente errar, já era. Entendeu? Você tem que escolher o momento certo para você usar o seu Fatal Blow aí. Os Crushing Blows foram ajustados para serem mais consistentes em número em toda a lista. Ou seja, não vai ter personagem que tem 300 Crushing Blows, enquanto tem alguns que só tem 5. Personagens como Milena receberão alguns novos Crushing Blows para poder ajudar a competir contra monstros de Crushing Blows, como o Baraka e o Garrus, que é o que eu acabei de comentar aqui, que eles tinham bem mais do que outros personagens aí. E aí, puxando aqui já a questão do visual também, eles falaram que o jogo vai ser absurdamente lindo, rapaz, como os jogos da Netherrealm são. E aí ele comenta aqui que ele não pode ir muito mais a fundo nesse ponto, mas ele confirma aqui para a gente que os nossos olhos ficarão agraciados com o que a gente vai ver. A parada do Fatal Blow, maravilhoso, entendeu esse negócio aqui? Porque se o cara tentar errar, já era. Ele gastou o recurso de coming back dele. Eu acho que eles deveriam ter feito isso aqui no 11. Eles ajustarem os Crushing Blows também, para poder ficar equilibrado entre todos os personagens, eu também acho muito bom. E a parada do jogo, bonito, né, Alanis? Acho que não precisa nem falar, velho, porque a gente estava discutindo aqui, eu e o Alanis, ele bem me lembrou que o MK11, ele foi feito no Real Engine 3 ainda, galera. Sabe, aprimorado ali. Eles aprenderam a usar mais os recursos dessa Engine. E aí veio esse MK11 que a gente vê hoje, saca? Imagina o que eles vão fazer agora, que saiu a 5 para a galera e eles devem migrar para a 4. Como é que vai ser esse jogo, cara, para a gente em termos de gráfico? Meu Deus, Alanis. Eu acredito que a gente percebe que eles foram sempre uma versão atrás, né? E isso talvez seja por conta do tempo para aprender a lidar com a ferramenta. Afinal de contas, não é fácil. Tem desenvolvedores que se aventuram a pegar a ferramenta logo que ela sai e tudo mais. Mas ir aprendendo conforme o andar da carruagem. Ele vai aprendendo, vai fazendo coisas, vai melhorando o trabalho dele assim conforme ele aprende. A The Rob Studios, a gente percebe que ela tem um comprometimento muito grande com o visual. De forma que eles não costumam arriscar utilizar uma ferramenta que eles não conhecem tanto para correr o risco de errar no visual. Tanto que Mortal Kombat 11 foi feito na Unreal 3 quando estava todo mundo usando a 4 já. E a gente viu o que eles conseguiram fazer com a 3. Então imagina nesse tempo que eles tiveram para aprender a usar a 4, o que não vai vir? Então vamos lá para os próximos tópicos aqui, meus amigos, para poder fechar. Tem mais 3 aqui ainda. Alguns stages, eles colocaram como palcos aqui a tradução literal, mas alguns stages são o Living Forest, The Netherrealm e um novo chamado Mausolel, que a julgar pela decoração é provável que seja um local da Irmandade das Sombras, que é do Quan Chi e tal, que é muito escuro. Decoração encharcada de sangue com Shadow Priests à espreita no fundo. Interessante, carai. Fatalidades aqui retornam dos estágios, né? Como a gente está acostumado, eles apareceram no Mortal Kombat 11 aí também. Não tenho ideia de quantos existem no jogo base, mas os 3 estágios em que testei tem um. E para poder fechar, ele falou que o personagem favorito dele é o Quan Chi, meus amigos. E ele parece impressionante tanto do ponto de vista de jogabilidade quanto do visual. Seu golpe de portal do Mortal Kombat X retorna, com um golpe brutal, no caso aqui um crushing blow, que mostra a lâmina perfurando a parte de trás do pescoço do oponente. Ele tem uma skin inspirada em uma fanart muito legal que os fãs vão adorar. E tem uma fanart realmente que um fã fez que é impressionante, onde ele está usando um adereço no pescoço por conta da cabeça dele que foi decepada, entendeu? Então, se eles forem para esse lado aí vai ser bem legal, mas a gente não faz ideia de qual fanart é essa daqui. Mas a parada é a seguinte, mano. Muito da hora essa parada aqui dos cenários. A gente já imaginava que eles retornariam num jogo como esse de 30 anos da franquia com alguns bem clássicos e, obviamente, novos também. Eles têm que fazer cenários novos, eu acredito, para poder dar aquele ar de frescor nos cenários também. É comum isso acontecer. Stages Fatalities também é algo esperado que vai retornar numa edição de aniversário, assim, vamos dizer. E eu fiquei animado com essa descrição que ele deu aqui do Quan Chi, porque ele é um personagem muito da hora. A gente estava falando em live hoje aqui com o pessoal que a gente estava fazendo da história do Mortal Kombat e tudo, e apareceu o Quan Chi diversas vezes, né? No Mortal Kombat 9 e no X. Que ele é um personagem da hora em termos de design e, principalmente, de gameplay. Então, isso daqui que ele fala, Leandro, isso me deixa extremamente animado para poder ver o que eles vão fazer com o Quan Chi, caso esse jogo seja real mesmo, mano. Eu fico com grande esperança também na direção do Quan Chi, porque ele sempre foi um personagem que, na minha opinião, tinha um gameplay muito legal, sabe? Os golpes dele, desde o Mortal 4, sabe? Eu gostava pra caramba de jogar com ele. Aquela caveirona que ele só estava com o Hadouken lá. Ele sempre teve golpes muito bem elaborados. As animações, os golpes são bem legais, né? Eu acho que dá pra fazer muita coisa louca com o Quan Chi. E eu acho que a ideia que tá aí, se for verdade, poxa vida, vai me deixar bem contente. A questão de fatality, né? Seja de fatality e tal, tem que ter. Dos oito tópicos que o cara listou aí, não dá pra saber se é uma coisa muito fake ou não. Porque os pontos que o cara comentou, eu acredito que são pontos muito prováveis. Eu acho que o que ele tá falando aí é o tipo de coisa que já se espera até. Se o cara mentiu, mentiu no que é seguro, tá ligado? Se ele mentiu e ia acertar, é porque já era o que era esperado, né? Pois é, mano. Eu também penso dessa forma. Ele traz pontos aqui que são bem coerentes com o que a gente imagina que eles vão fazer com o próximo Mortal Kombat. Com base na experiência que eles tiveram aí com a comunidade, principalmente, nos últimos jogos. No 11, no X, no 9. Trazendo tudo que há de melhor nesses três ali. E pra eles poderem entregar pra gente um dos melhores jogos de Mortal Kombat já feitos, ainda mais com 30 anos da franquia, mano. Mas é importante ressaltar, pessoal, que isso daqui a gente trouxe, como a gente disse no início do vídeo, pra poder discutir e debater com você se faz sentido ou não. Isso não quer dizer que isso aqui é real ou que isso aqui é fake, entendeu? A gente não sabe, isso aqui é rumor, veio do 4chan. É um tabloide aí, terra de ninguém. Vocês sabem como é que funciona o esquema. E agora, obviamente, a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo. O que é que vocês acharam desses tópicos que o cara listou aqui? Se pra vocês também faz sentido tudo isso que ele mencionou? Se não faz? E qual a opinião de vocês acerca de tudo isso daqui? A gente vai adorar ver os comentários de cada um aí, pessoal. E, novamente, não se esqueça de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos com por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Até mais. Tchau.